Música Muitos assim como eu, sabem que produzir café não é uma tarefa muito fácil, pois é tanta coisa envolvida que a gente até se perde às vezes em controlar tudo. Mas quando eu paro para pensar e volto lá na década de 60, quando meu avô Geraldo Pereira Marques começou, provavelmente era muito mais difícil, porque ele não tinha praticamente nenhuma das máquinas que nós temos hoje. Penso em todos os desafios que ele teve com a mão de obra, qualidade, preço, tendo até mesmo que parar a produção durante um tempo. Eu sei que esses ainda são os desafios de hoje, eu também penso assim, pois quando eu entrei para o café na década de 80, sofri todos esses problemas aí também. E de vez em quando, eu ainda sofro com isso. Mas a rentabilidade que eu consegui aumentar depois de colocar equipamentos e melhorar o meu processo é incomparável. Principalmente por conseguir ajudar no dia a dia, é uma grande oportunidade de melhorar a qualidade do meu grão para a venda. É, produzir café não é uma tarefa fácil quanto parece, mas também não é igual a 50 anos. E é isso que eu quero passar para as novas gerações. Eu acredito que as tecnologias estão aí do nosso lado para nos ajudar no dia a dia, e quem ainda não consegue ver isso deve estar perdendo muito dinheiro. Eu acredito que as tecnologias estão aí do nosso lado para as novas gerações.